João Vitor dos Teclados Está com saudade do beijo gostoso Vem, tira o seu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, vou dar de cidade Prova que me ama A rua vai mais e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu Olha que pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Chama, nasce, bora balançar Olha, João Vitor É o Bicelê, toma aqui de novo Ao vivo, meu filho Chama, vem Na pegada, meu gordinho Está com saudade do beijo gostoso E tira o seu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, vou dar de cidade Prova que me ama, vou dar de cidade Prova que me ama, vai mais e vem se embora Vem, meu amor, vem E pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu Olha que pega o Guanabara e vem Eu cuido de ti também Olha que pega, pega o Guanabara e vem Vem, vem Vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Vem, meu amor, é simbora balançar Seja ouvido doceclado Viu, mamãe? É, bichão Vem, 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 vem Seja ouvido doceclado Bora balançar Bota aí, arregindo o gigante, meu patrão Meio esporte é vaquejada, posso mesmo eduquezeiro Moleca, goçada e vem, me poder mantê-lo Comigo não tem frescura, comigo não tem bezeira Chama na pressão, me bota pra subir, voeiro Filha de papajim, filha de papajim Não gostava do raqueiro, mas eu gosto de mim Filha de papajim, filha de papajim E deixou com a vida de luxo pra ficar perto de mim Filha de papajim, papajim, papajim Gostava do raqueiro, mas eu gosto de mim Filha de papajim, filha de papajim E deixou com a vida de luxo pra ficar perto de mim Bora balançar Vem, vem, chama É mamãe Mas já ouvi tão vivo Bora, vem E mesmo você vai queirado, posso mesmo ir do que vindo Pulei pra gostar de mim e poder mantê-lo Comigo não tem frescura, comigo não tem beiseira Chama na pressão e volta pra subir, porque Filha de papazim, filha de papazim E não gostava do raqueiro, mas não gostou de mim Filha de papazim, filha de papazim E deixou a vida de luxo pra ficar perto de mim Olha, filha de papazim, de papazim Não gostava do raqueiro, mas não gostou de mim Filha de papazim, filha de papazim E deixou a vida de luxo pra ficar perto de mim Olha a filha de papajim, filha de papajim Não gostava do radeiro, mas gosta do dipim Filha de papajim, filha de papajim E deixou a filha de louco pra ficar perto de mim Olha a filha de papajim Papajim, papajim Estava com o radeiro, mas gosta do diffusion Filha de papajim, filha de papajim E deixou a filha de louco pra ficar perto de mim Simbora balança, bora simbora Balança, bora simbora 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 sim Vai o velho Senão ganhamos em jomeço, senão lidera Pode ir Música 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 Bora sim bora balança, bora sim bora sim Sua o Vitor dos teclados Música 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 Já que a gente chegou ao ponto com o final E você disse que não senti mais ar Vou aceitar a sua decisão Oh, oh, meu rei, pedi pra eu não ficar mal No rei deitar segura minha lágrima Eu não controlo com meu coração Mas se você prefere, fica na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, eu tô te tornando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo o cara Na minha frente, pelo amor de Deus Tá devagar, se você voar Porque meu coração vai descer Então não posta Seguro o dedo nesse celular Que não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa meu amor Vem, vem, vem Na pegada do João Eto Para jogar o aru, meu patrão Já que a gente chegou ao ponto com o final E você disse que não senti mais ar Vou aceitar a sua decisão Oh, oh, meu rei, pedi pra eu não ficar mal No rei deitar segura minha lágrima Eu não controlo com meu coração Mas se você prefere, fica na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, eu tô te tornando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo o cara Na minha frente, pelo amor de Deus Tá devagar, se você voar Porque meu coração vai descer Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te suco Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar, se você voar Porque meu coração vai descer Eu não, não posso dar Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Ei, meu amor Mas meu parceiro não é tão geral só Ela é adoratória, meu filho Bora-se embora, balança Bora-se embora, hein João Vitor dos Pecados Vamos! Chama, vem! Bota-se embora, hein Hoje tem forró, tem pisei A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem pisei Cargar-se, mulher, bobo até não diga raiá Vem! Chama, chama, ela que ela vem Toca com o João Vitor, caga, ela que ela sai Chama, 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 ela que ela sai Chama, 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 chama Na pegada do gordinho Olha aqui o hito e forró que pise A pente toda quero ver você dançar O hito e forró que pise Cargaça e rapa, fica até o dia ganhar Calma, calma, ela que ela vem Toa com forró que a galera quer dançar Calma, chama, ela que ela vem Toa com forró que a galera quer dançar Olha a caloria morena e a rua Fica morena e a rua Calora morena e a rua Fica morena e a rua Olha a caloria morena e a rua Fica morena e a rua Fica morena e a rua Bora balançar Sem gravar não, vim, bicha Vem, meu amor Bora sim, bora, vem, vem Bora, mano, já Bora sim, bora sim Ó, vai, vai João Vitor dos Teclados É você, meu patrão, gordão de patrões Olha teu beijo, teu cheiro, teu corpo, me laça, me penta Te levar pra casa Já noite e vai ser pressão Vai ser gostoso De novo Daquela sentada, carinha de mim Não senta, não aceita Teu peito, teu cheiro, teu corpo, me laça, me penta Te levar pra casa Já noite e vai ser pressão Vai ser gostoso De novo Daquela sentada, carinha de mim Não senta, não aceita E você vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba E você vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba E você vai, vai, vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba E você vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba Chava Olha teu beijo, teu cheiro, teu corpo me laça, me pede Vou te levar pra casa já no ti Passei gostoso de novo Tá querendo acertar na careca de inocente, mas não macei Teu beijo, teu cheiro, teu corpo me laça, me pede Vou te levar pra casa já no ti Passei gostoso de novo Tá querendo acertar na careca de inocente, mas não macei E você vai sentar, vai, senta, senta meu amor E você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba e você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba e você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba e você vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba e você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba e você vai, vai, vai sentar Você me pede, eu te dou, tapar na raba e você vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou da panahava É, chama! Agora sim, bora balançar mais um assim João Vitor dos Teclados Ô, mamãe Deixa eu ouvir tão rir, véi Vem! Deixa eu ver só assim, ó Luba fina no terreiro Viro de café coado O seu gosto mesmo é da vida do gato Esse estragem de vaqueiro Volte meu cavalo e vai Ô, moça, eu gosto mesmo é da vida do mato Vem, meu amor, vai! Dora da Bruxelles e do Granão da Lua Eu tô imaginando você toda nua Olha se for o amor Oh, oh, oh Pra me querer de todo jeito Olha se for o amor Oh, oh, oh Joga fora o preconceito E vem morar no meu cantinho, meu ranchinho, meu mato Passei a comida em cima do cavalo e vá E vem morar no meu cantinho, meu ranchinho, meu mato Fazer amor na rede, eu rindo roubo dois E vem morar no meu cantinho, meu ranchinho, meu mato Passei a comida em cima do cavalo e vá E vem morar no meu cantinho, meu ranchinho, meu mato Fazer amor na rede, eu rindo roubo dois Uba Fina no terreno de café com água O botão do rio mesmo é da vida do lugar Esse traje de rapiro Voltei meu cavalo e vai Oh, moça, eu gosto mesmo É da vida do gato Vê sim, ó Adoro olhar pro céu Ver o clarão da lua Eu tô imaginando você toda lua Olha se for o amor Oh, oh, oh Vai ter que querer de todo jeito Olha se for o amor Joga fora o pregocê E vem morar no meu cantinho No meu ririnho, no meio do mar Passar comigo em cima do cavalo e vai E vem morar no meu cantinho No meu ririnho, no meio do mar Passar comigo em cima do cavalo E vem morar no meu cantinho No meu ririnho, no meio do mar Passar comigo em cima do cavalo e vai E vem morar no meu cantinho No meu ririnho, no meio do mar Fazem a mão na rima e no rouco do riacho Vem! Meu raqueiro Robinho Meu parceiro Guterbeg Escabar o remor É! Agora meu patrão pirangueiro Acabou estourar Amar na pegada do jovem Bora sim, bora balançar, bora sim, bora balançar João Vitor dos Teclados É, ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Uma picadinha diferente Olha que vem pra minha casa Que eu tô na maldade Tudo pra fazer Ei, ei, eu tô morrendo de saudade Eu quero ser Eu quero ser Vem! O seu bombonzinho Vai! Bicho patodinho Vai! Bicho patodinho Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser O seu pirulitinho Vai! Bicho patodinho Vem! Bicho patodinho É, meu amor É, meu amor Quero ser Quero ser Quero ser Meu amor Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Uma picadinha diferente Olha que vem pra minha casa Que eu tô na maldade Tudo pra fazer Ei, ei, eu tô morrendo de saudade Vem! Eu quero ser O seu bombonzinho Vai! Bicho patodinho Vem! Bicho patodinho Eu quero ser Eu quero ser Seu pirulitinho Vai! Bicho patodinho Bicho patodinho É assim, meu amor Eu quero ser Eu quero ser O seu bombonzinho Vai! Bicho patodinho Vem! Me chupa todinho Eu quero ser, eu quero ser Seu piolitinho Vai, me chupa todinho Me chupa, me chupa todinho É, meu amor, vem Assim bora balançar Braço a mulher de Mauá estourado, bebê Terra do gordinho Bora sim, bora balançar Bora sim, bora sim, bora sim João Vitor dos Teclados Oh, nós aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Há um consulado, agora somos reis Ninguém vai se enreder Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezer Campo, para os corações e pedido Pra todos os casais que se amam E amores vão ser resolvidos Reocupados, apaixonados Estou com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido É! É você, meu parceiro Vinícius! Volosa aí Coração esmagoado Sofrendo outra vez Tá com o seu lado, agora somos reis Ninguém vai se enreder Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezer Campo, para os corações e pedido Pra todos os casais que se amam E amores vão ser resolvidos Reocupados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Olha remédio pra desprezer Olha remédio pra desprezer Campo, para os corações e pedido Pra todos os casais que se amam E amores vão ser resolvidos Reocupados, apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Abraço, abraço Abraço, galera do Parreiras Abraço, galera do Parreiras Ruanzinho, Brunantãozinho Na moral, meu filho Na pegada do João Vitor Vezinho, mamãe Na cama Nasce embora, balança Bora, nasce embora Sua fita dos teclados Olha a pegada Olha aqui ela tá soltinha, a pouco da quebra Rebolando a raba, essa vinda sensação Com as amiguinhas, a pica e no pá E nessa vara deixa louco de tesão E ela tá soltinha, a pouco da quebra Rebolando a raba, essa vinda sensação Com as amiguinhas, a pica e no pá E nessa vara deixa louco de tesão Vai! Oh! 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 E meu amor Oh! 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 Se poder voar, sou um pígoda caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um pássaro Se poder voar, sou um pígoda caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade De velho sem frio, bem não sem calor Assim eu me sigo sem ti, meu amor Bora sim, bora balançar, bora sim, bora sim Vem, vem, vem João Vitor dos Teclados Bora balançar A minha cama é de frente às barcas O taco de vaca errada é no terreiro de casa A minha vida é um caminhão Cavalo de um milhão, eu tô levando os quatro Mas que culpa tem, eu vou seguir a minha paixão Essa baga errada mora no meu coração Trago na mão direita, eu vou desequilíbrio e cai Valeu, boi acima, aquele é bom demais O boi acima, 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 o boi acima Pra balançar, meu filho A minha cama é de frente às barras O parque de vagueirada é no terreiro de casa A minha vida é um caminhão Cavalo de um milhão eu tô levando os quatro Mas que culpa tem, eu sigo a minha paixão A vagueirada mora no meu coração Franco na boa direita, eu vou dizer que nem brincar Alego, boy, eu odeio que nem brincar Sou boicá, un boicá Com alguma mão direita, eu vou dizer que librecá Un boicá, un boicá Com alguma mão direita, eu vou dizer que librecá Eh! É, Carretinho do Manga, meu parceiro Gabriel Abraçando meu parceiro Ronaldo Gás, acabou Bora balançar, bora sim, bora sim Sua o Vitor dos teclados Eu vou chamar ela, eu vim lá em casa Como sabia ela, a minha TV tá estragada Eu vou chamar ela, eu vim lá na praça E depois do que eu fizer com ela, você vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E eu sou bapê no chão, cartando Tem os trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando, vai meu amor, vai Fala em casa hoje, bebe um março comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo, meu amigo Fala em casa hoje, bebe um março comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo, meu amigo Eu vou falar, tô rindo E você beijando pra baixo, meu amigo Eu faço rindo Olha que eu vou chamar ela Vem o filme lá em casa Sabia ela, a minha TV tá estragada Eu vou chamar ela, ela toma um rugi na taça E depois do que eu fizer com ela, você vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupa pelo chão, cartando Pelos trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando, vem E vá lá em casa hoje Bebe um março comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo, meu amigo Eu vou falar, tô rindo E você beijando pra baixo, meu amigo Eu faço rindo Bora sim, bora balançar Bora sim, bora sim Vem, vem, chama Chama Bora João Vitor João Vitor dos Teclados Olha a Bruna Olha a bruna, 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 olha a br Olha, tô sempre ligado num pancadão Me trouxe na base certa que não entra vacilão, vacilão Ela não me entrega o coração Pra qualquer mancou uma toca que se ache um mau rodão Sempre ligado num pancadão Me trouxe na base certa que não entra vacilão, vacilão Ela não me entrega o coração Pra qualquer mancou uma toca que se ache um mau rodão Olha, tá puxado pra pensar que é outro maricão Quando tu merew se parar, muda mar tanque Se você não consegue mais parar Muda mar tanque, se você não consegue controlar Olha, runa, tô rapado pra pensar Olha, runa, tô rapado pra pensar E a turma, quando tu me recebora Olha no tatuja, na tua cabeça E a turma, quando tu me recebora Não tá batando se você não consegue mais parar Não tá batando se você não consegue controlar Vem, 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 vem Vem Vamos Agora sim, bora, vem Bora sim, bora, balançando sim Bora, vai, vai Vem, vem, vem João Vitor dos Teclados Mamãe Eu sei Que tuas amigas tão chamando pra gostir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o João Vitor começa a tocar Tu vai ligar no celular Vem, vem, vem Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Não digita, meu amor Vem Vem, João Vitor Vem, na pegada sim Abraça meu parceiro Genilson Tem que ser moral, viu Eu sei Que tuas amigas tão chamando pra gostir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o João Vitor começa a cantar Tu vai ligar no celular Vem assim, vem Vem Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe de saudar, não combina com bebida Sabe de saudar, não combina com bebida Não digita Não digita, meu amor É na pegada do gordinho E se tu for bebê Não digita Sabe de saudar, não combina com bebida Sabe de saudar, não combina com bebida Se tu for bebê Não digita Sabe de saudar, não combina com bebida Sabe de saudar, não combina com bebida Não digita Irmão Vitória Rocha, vai Na pegada do gordinho João Vitor dos Teclados Olha bonita e raquejada, eu tô no meio, eu sou raqueiro, respeitado, entro do lugar do rei, na minha raio, descojando meu alauzão, e meu baticeiro aqui, mas quatro mulherão, não tem que alimentar meu alauzão, que a manteiga pão e bota pão no camicão, que três coisas já no mundo que eu acho, acho bacana, derrubar o bonapá, derrubar a mulher na cama, Olha o raqueiro galã, o campeão não vai quejar, raqueiro galã, o bonito da mulher, raqueiro galã, ela me rama assim, eu sou bom de campo e passo bem gostosinho, raqueiro galã, o bonito da mulher, raqueiro galã, o sapatinho não vai quejar, raqueiro galã, ela me rama assim, fala que eu sou bom de campo e passo bem gostosinho Para cima, bora balançar Para o meu parceiro Gutenberg Eu sou o vaqueiro do gordinho, João Reino, vai Joãozinho Onde tem vaquejado? Eu tô no meio, eu sou o vaqueiro respeitado Por todo lugar que eu rei Na minha raioca espojando o meu paredão Vim meu batisteira e mais quatro colherão Japão, briga nem me tá no valorzão A madeira, pão e bota a no caminhão E três cojás no mundo que eu gosto um cachorro bacana É derrubar o bolo da paja, é derrubar a mulher da cama Três cojás no mundo que eu gosto um cachorro bacana É derrubar o bolo da paja, é derrubar a mulher da cama Quando o vaqueiro dela, o campeão da vaquecada O sapatinho da boneca, o vaqueiro dela Ela me chamou assim, fala que eu sou bom de campo Eu faço bem, quando o vaqueiro dela O bonito da pulha O sapatinho da vaquejado, o vaqueiro dela Ela me chamou assim, fala que eu sou bom de campo E faço medo sozinho Chama Pega pegado, vem Bora simbora, balança, bora simbora, vem O que uniu a rede não separa Eu sou do fogo, você me abraça Água de chuva e nós Quando o crime está quente Quando fala o barco, você grita A gente briga, mas o que termina Logo fazemos amor E a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desei eternidade pra nós doces E depois, e depois, e depois O meu coração é seu Tô de você E o coraçãozinho É meu Tô de O meu O que uniu a rede não separa Eu sou do fogo, você me abraça Água de chuva e nós Quando o crime está quente Quando fala o barco, você grita A gente briga, mas o que termina Logo fazemos amor E a paixão E a paixão toma conta E a paixão toma conta A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desei eternidade pra nós doces E depois, e depois, e depois O meu coração é seu Tô de O meu coraçãozinho É meu Tô de O meu Vem, amor, vem O meu coração não é seu Tô de O seu Meu coraçãozinho É meu Tô de O meu Bora simbora, balança Bora simbora Vem Bora simbora, balança Bora simbora, balança João Vitor dos Ternados É Com três escolas Me serei Vem Olha, eu com três escolas Conto de Mateio Tá formado Saio na sexta Só volto Segunda-feira O pavá Guirada Tô perdido Na mulher Depois O pavá Eu vou Bati Pro Cabaré Com três escolas Conto de Mateio Tá formado Saio na sexta Só volto Segunda-feira O pavá Guirada Tô perdido Na mulher Depois O pavá Eu vou Bati Pro Cabaré Imagina se eu fosse Rico Imagina se eu fosse Rico Eu com três escolas Conto eu faço Esse Rebuliço Com três escolas Conto eu faço Esse Rebuliço Imagina se eu Fosse Rico Imagina se eu Fosse Rico Eu com três escolas Faço Esse Rebuliço Olha que pinga É puta Reruada Todo estando É pinga É puta Reruada Todo estando Com três escolas Conto o desmantelho Vai ser Grande Abração Meu parceiro Macho Menor É Até que eu venho Estourar Vem Chufor Deixa eu Olha que eu Com três escolas Conto o desmantelho Tá formado Saí na sexta, só voltou segunda-feira O pão vaguejado, tô perdido na mulher Depois o porró, eu vou partir pro cabaré Contra as ervas, conto desmantendo, tá formado Saí na sexta, só voltou segunda-feira O pão vaguejado, tô perdido na mulher Depois o porró, eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Contra as ervas, conto eu passo esse reboliço Contra as ervas, conto eu passo esse reboliço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Contra as ervas, conto eu passo esse reboliço Contra as ervas, conto eu passo esse reboliço Olha, é pinga, é puta, é roada, tá todo estando Contra as ervas, conto desmantendo, vai secando É pinga, é puta, é roada, tá todo estando Contra as ervas, conto desmantendo Olha, é pinga, é puta, é roada, tá todo estando Contra as ervas, conto desmantendo, vai secando É pinga, é puta, é roada, tá todo estando O trezeiro dos contos de modelo vai ser grande Assim, assim, vem Malvivo me cede Assim, bora balançar Bora, sim, bora sim João Vitor dos Tecados Olha só de que que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, sei real o que Deus quiser Porra, eu sou teu homem e você pé a mulher Se todo esse tempo o nosso chegou Aliança no dedo, eu brinco o nosso amor Felicidade em tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der É, é, é Vem, vem Eu e você, rapaz, escrito nas estrelas E era por outra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, mamãe Olha só de que que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, sei real o que Deus quiser Porra, eu sou teu homem e você pé a mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo, eu brinco o nosso amor Felicidade em tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim É, é, é É, é Reversinho, meu amor Eu e você, rapaz, escrito nas estrelas E era por outra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você, rapaz, escrito nas estrelas E era por outra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto É, banheiro Um abração, galera do Max Peto Shop É Pra simbora balançar Vem, vem, chama-se João Vitor dos Teclados É ao vivo, é ao vivo Corre, é ao vivo Vem, vem, vem Vamos lançando assim Ela contada do biribão E ela enlouquece na putida Para o toque e vou na só De bola, desce na onda do biribão Ela enlouquece na putida Para o toque e vou na só E vai fazendo a posição Com o Vepina Pupa Lége um Vitor dos Teclados Com a Saba A da Puka vai fazendo a posição Com o Vepina Pupa Lége um Vitor dos Teclados Com a Saba Que na onda do biribão Que ela vai Na onda do biribão E que ela vai no poque Vai, vai Que ela vai no poque, vai no poque E que ela vai no poque E na onda do biribão Que ela vai Na onda do biribão Que ela vai no poque, vai no poque, vai no poque Ela vai no palco, vai no palco, vai no palco, ela vai no palco Nação grande Utinga, nação de show, forró do Abel Sem moral, menino Vem, vem, vem Assim, meu burro, vamos balançar Vem na onda do Biriba, olha que ela enlouquece Tá perdido, paredão que muda só, a horta do Biriba Ela enlouquece, não é Vergido, paredão que muda só E vai aparecer na posição Vem na Puba, ele é um vidro, do sådan�rado conversar Bala Reda World War vai aparecer na posição Vem na Puba, ele é um vidro, do отвечarardo conversar Vem na onda do Biriba, olha que ela vai Na onda do Biriba, ela vai no palco, vai no palco, vai no palco Ela vai no palco, vai no palco, vai no palco Na ponta do miribau, que ela vai Na ponta do miribau Que ela vai no pau, que vai no pau, que vai no pau Que ela vai no pau, que vai no pau, que vai no pau Que ela vai no pau Carretinha chapa louca Mas se bora Seja ouvido doce é claro Chama Vamos lançar sim, bora sim, bora sim João Vitor dos Teclados Canção Assim Quando eu tô com saudade, já me arrependi Tentei que apagar, apaguei só pra mim Não grava, até sarei na hora Ela está gravando e desgravando já Mas tempo chegou no áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Deu teu cérebro e sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão derrubou que era meu E quem derrubou se assim Por um áudio que dizem Então volta pra mim Pra suas seguidoras do Gordin Chama Vem no amor Vezinho 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 Quando eu tô com saudade, já me arrependi Tentei que apagar, apaguei só pra mim Não grava, até sarei na hora Ela está gravando e desgravando já Faz tempo Chegou no áudio Vezinho 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 Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão derrubou que era meu E nem vou se assim Por um áudio que dizem Vezinho 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 Vamos lá, sim, bora balançar Vamos lá Vê assim, ó Olha, jorrito doce claro Vou ressargo batizado A nossa conversa antiga E saber que nosso namoro Acaba só por uma briga Pensamentos aí vem E você na minha memória Pensa que eu não vou mais te ver E o peito até te dou show Ora Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É garoto e mais perder Aquilo que não te preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É garoto e mais perder Aquilo que não tem preço É, meu amor Bora, sim, bora sim Vem Vem Veja o Caruaru Menina, é pra você Eu sou uma boa passageiro E está passando Por sua vida Uma saudade Nunca mais Nunca mais Ter esquecida Eu sou um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais É, minha mãe Dona Zélia Eu vou Eu vou Fica Tem mais um minuto Eu sou um amor Eu sou um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me encaminhar Eu sou um amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais João Vitor dos Teclados 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 Vitor dos Teclados